o salve para a defesa ela moto filmador também tá lá filmando e o que 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 ele não pegou e ai tiozão é nóis da defesa então é gravando também tava piscando lá tiozão e aí pai e ele sabe não chique só só as entreguinhas para parar né falou Fábio isso aí foi o Fábio tiozão entregador aqui de muitos anos é esse tem experiência em tio salve para você Fabião o Fabão tá piscando irmão amém glória a Deus mais um dia juntos aqui para aprendermos da palavra mais um salmo para nossa vida é isso daqui no capítulo 4 verso 1 diz Davi falando quando te invoco responde-me ó Deus minha justiça na angústia tu me aliviaste tem misericórdia de mim e ouve as minhas súplicas sabe eu acho muito bacana o relacionamento de Davi com Deus esse caso de eu clamo e você me responde eu te busco eu te encontro sabe como é que é o seu relacionamento com o Senhor pastor então eu clamo clamo parece que eu não escuto nada sabe o que acontece às vezes nós queremos ouvir aquilo que queremos ouvir e às vezes Deus está nos falando sim está respondendo sim as nossas orações mas como não é aquilo que nós gostaríamos de ouvir parece que Deus não está falando esse texto aqui diz que na angústia ele me aliviou então momento de angústia é momento de buscarmos ao Senhor né e quando eu falo buscar né ai Deus sabe pai pô tô precisando você Deus tá tão difícil esse tempo tá difícil na minha vida tem misericórdia manifesta essa compaixão na minha vida eu sei que o Senhor me ama eu sei que o Senhor tem o melhor para minha vida derrama sobre a minha vida dessa compaixão desse teu a dessa desse teu amor da tua fidelidade o Senhor é a minha justiça não tô chegando diante do Senhor com justiça própria com feitos faz porque eu tenho feito não eu tô chegando diante do Senhor como um filho pedindo auxílio socorro proteção cuidado direção não sei alívio descanso sabe relacione-se com o Senhor ainda que você parece que eu não tô ouvindo sabe apura muda frequência para você começar a ouvir a voz do Senhor e às vezes a forma mais clara de ouvirmos a voz do Senhor é através da palavra que já está escrita sabe de bruce-se diante da Bíblia conheça o Senhor e de repente as respostas já estão todas escritas ali as soluções estão ali então assim busque com toda a tua força entendimento sabe vai ouvir Deus vai ouvir palavra vai ler Bíblia e de repente você vai encontrar sabe aquilo que você tá precisando um alívio uma direção uma saída uma estratégia para sua vida amém quando você invocar ele vai te responder sim em nome de Jesus que Deus nos proteja não tem nada Música Caralho, velho Puta, quase Vocês viram aí, quase que eu caí Música Mano do céu Guidão chimor Deu quase que o chão, irmão Tem que fazer a entreguinha ainda Vamos se recompor e fazer a entrega Depois a gente comenta Sobre o assunto Caraca, mano Eu vou passar no lugar lá, pessoal Acabei de fazer a entrega aqui Vamos passar no lugar lá Pra ver o que aconteceu Nossa, a pizza chegou inteira ainda, cara Meu, a sacudida foi tão grande Que bagunçou até os retrovisores Ah, aqui, ó Olha aqui, que que é o problema, ó Pedrinha, tem essas pedrinhas aqui, ó Mas eu tava vindo no lugar Mas eu passei direto aqui E quando chegou aqui Eu fui virar E o pneu escorregou Tá aqui o rastro, ó Não sei se tá dando pra ver o rastro aí Aqui, ó Por sorte, eu não caí Mas beleza Esse aí foi o susto Do Viberize que posso te causa É bom a gente tomar esse susto aí Pra ficar esperto Ainda consegui segurar ainda Tiozão Deu uma chamada brava Aí depois afirmou E a gente conseguiu segurar Graças a Deus Deus nos proteja E a gente conseguiu segurar ainda